Felicidade Hoje a saudade tomou conta do meu peito Até que um dia eu encontre um novo amor Eu já amei uma mulher e fui amado Mas o destino destruiu nossa união Hoje a saudade pouco a pouco me destrói Eu tenho pena do meu pobre coração O bem que eu fiz, ela pagou com a ingratidão Mas o desprezo para mim, bobo, importa Eu sei que o mundo tem ilusão, ensinará E ela volta a bater na minha porta E nesse dia cumprirei uma promessa Que um dia fiz para vingar o meu amor E no altar eu rezarei a minha prece Dedicada a Jesus Nosso Senhor Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto